Rua da Aurora Lá para o fundo, aquele alto Depois desse escurão aí É o alto da Serra Olinda Prefeitura do Recife Rua da Aurora Porto de Santo Isabel Teatro de Santo Isabel Palácio da Justiça Palácio do Governo Palácio do Governo, esse verde aí Perto das pontes No meio, entre as pontes Aí atravessou essa ponta Você está lá no Recife Antigo O Marco Zero do Recife Para o Brasil e Certo das pontas Obrigado.